Já ouviste agora o novo cenário? Isto não está uma cena... Pois é. Está a acontecer. Isto é todo um outro nível. Eu não sei bem o que eu vou dizer. Isto é todo um outro nível. Olá, malta. Estamos de volta para mais um episódio do nosso Primeiras Senhoras. E como vocês já puderam perceber, isto aconteceu. Portanto, agora estou de volta com o nosso Dani, não é? E como vocês já puderam perceber, agora temos todo um cenário. Eu sinto que estou a apresentar o Glitter Show. Melhor ainda. Como vocês podem perceber, a partir de agora pode associar caras... É isso. Às vozes. Lamento se... É assim, nós já fizemos o Mundial, já fizemos o Balanço também. Portanto, alguém já sabia mais ou menos como é que é a nossa cara. Agora, vão levar sempre com a nossa cara. É a nossa grande novidade para 2024. Vão ter que levar comigo e com o Dani todas as semanas. E agora, ao início da semana também, 2024 está a ser incrível. É verdade. Ao início da semana, em videocast. Portanto... Ao início da semana, em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Sabes que este já vai sair na segunda-feira. Sim, mas... Portanto, agora é sempre para carburar. Certo. Mas é, espero que gostem do nosso novo cenário. Digam-nos coisas. Porque é assim, nós tivemos uma grande luta para construir este cenário. Nós temos direito a uma televisão. É verdade. Nós virámos este escritório, ao contrário, para conseguir ter isto. Portanto, a partir de agora, vai ser efetiva a uma televisão. Então, malta, nós temos almofadas com as cores do podcast. Nós temos almofadas, pessoal. Temos almofadas. Eu vim claramente a testuar, porque nós temos um cenário super colorido. Lusinhas e tudo, malta. E eu vim de pera-te branco. Certo. Mas isso também é um bocado normal na minha vida. Certo. Portanto, eu prometo que para a semana eu venho, não venho de cor-de-rosa, porque eu não tenho roupa cor-de-rosa, nem roxa, nem o que é que seja. Mas, pronto. É isto. Dani, estamos de volta depois do balanço do ano 2023, que o Duarte disse que era 2003. E temos muita coisa para falar, como não estivemos cá durante duas semanas. Portanto, vamos já começar pelo elefante na sala. O da best. Ah, ok. Certo. Vamos já começar por aí, porque... Vamos já deitar isso abaixo. Como vocês sabem, esta semana aconteceu a gala dos prémios da best e, pronto, a Aizana Bomatti foi uma das grandes galeruadas da noite. Mary Herbst ganhou o prémio de melhor guarda-redos. E depois, os restantes dois prémios, vou chamar assim, porque vamos dizer que o 11 é como se fosse um prémio na generalidade, geraram assim alguma controvérsia a nível geral, mas também a nível pessoal para o Dani. Não sei se queres já começar pela questão do treinador, porque quem ganhou foi Sarina Vigman, ao contrário do que nós esperávamos, supostamente, eram os Jonathan Heraldes. Não, podemos começar já por aí, até porque eu acho que o 11 vai demorar mais tempo a escrutinar-nos, portanto acho que podemos começar mesmo pelo treinador. Eu vou só pegar aqui nos apontamentos. Sim, eu desafiei o Dani, porque o Dani teve mesmo muitas inquietações em relação a este 11. Porque mal ele saiu, ele não estava a trabalhar e eu estava, e ele bombardeou a minha caixa de mensagens com o André, isto não pode ser. Completamente. Nós temos de gravar, isto não pode ser, isto não é assim. Então eu vou já tirar o elefante da sala e eu desafiei o Dani a fazer o 11 do ano dele. Pronto, vamos. Mas primeiro, em relação à questão do treinador, é assim, antes de mais, estas galas, este tipo de galas, para mim, vale o que vale, têm cada vez menos valor. Exatamente por isto, porque parece que cada vez menos permeia um mérito esportivo e estão ali a fazer um favor a alguém. Isto vale tanto para o masculino como para o feminino. Na questão do treinador do ano, ou treinadora do ano, que foi Sarina Wigman, é um pouco estranho a escolha, tendo em conta que a Inglaterra, tudo bem, vai à final do Mundial, nós estivemos cá para presenciar isso, na altura fizemos, dissemos algumas críticas ao nível exibicional por comparação com o europeu que venceram e de facto o nível exibicional foi bastante diferente para pior, na minha opinião. E para além do mais, ainda assim, uma campanha interessante e que deu para chegar à final, mas não ganharam a final. Para além disso, eu confesso que não tenho total certeza se entra ainda neste período elegível para o DBS, digamos assim, mas a Inglaterra falha, a Final Four da Liga das Nações. Supostamente o período de consideração, eu não tenho a certeza do início, mas supostamente o fim é Agosto de 2023. Portanto, aqui já não entraria, mas para todos os efeitos acaba por ser um ano em que a Inglaterra, ok, está na final Mundial, mas a vitória do europeu já não entra, ou já se olharmos aos resultados, tanto no masculino como no feminino, se cá percebemos que o período afinal não é o que está estipulado, porque alguns prémios passam aquela ideia de que estão a julgar o que foi feito no ano passado. Sim, e houve muita gente que no final da gala acabou por dizer isso sobre muitos dos vencedores, ah, porque eu fotei neste, ou achei que foi este, o que fez em 2022. Eu acho que, pronto, tem essa questão a Inglaterra, o que chega à final não vence a final, portanto, a questão Liga das Nações que acaba por não contar, mas não deixa de ser um objectivo falhado também para a Inglaterra, acabou por ganhar um torneio mais de amigável, quase vá. Portanto, eu acho que olhando a isto tudo e tendo um treinador que em mais um ano de altíssimos sucesso com o Barcelona. Ganha tudo. Ganha tudo e não é ganhar tudo, mais do que ganhar tudo é ganhar tudo de uma forma absolutamente incontestável. Exato. E tem uma final de Champions que é absolutamente épica porque recupera uma desvantagem de 2 a 0 intervalo para ganhar a Champions e no final do dia não é valorizado por isso. Acho que, volto a dizer, é a minha opinião, vale o que vale, aparentemente há milhares opiniões diferentes, por isso é que Serena Vigman levou o prémio e cada pessoa está no seu direito da sua opinião e é perfeitamente legítimo, mas eu acho que ficam aqui a dever uma a Ronatan Riraldas. Só uma? Pelo menos uma. Porque no fundo é isso que se levanta. Pelo menos uma. De cá dentro, lá para fora o Barcelona é à vontade a melhor equipa a praticar futebol no feminino, a nível mundial. Sim, sim. Estamos a falar de uma equipa que ganhou tudo em 2023. E é um trabalho que já vem de trás. Tem uma equipa brutal e o próprio treinador não é valorizado neste contexto. E fazendo já a ponte para o 11 do ano, os próprios jogadores acabam por não ser. Estás a aprender esta das pontes? Estou mesmo contente. Estou a tentar aperfeiçoar, mas porque olhas para o 11, e eu fiz questão de colocar aqui, para eu não me esquecer de ninguém, olhas para o 11 que foi eleito, o que saltou mais à vista foi até o excesso de jogadoras inglesas, ainda que a Inglaterra não ganhou coisíssima nenhuma. Esta é a ponte que eu vou aproveitar para relembrar as pessoas do 11. Se quiser, senão eu posso fazê-lo. Então, sendo assim, não, porque como depois dizes o teu, fica muito nome na cabeça. Então, o 11 escolhido como melhor do ano de 2023 foi Mary Herbst, Olga Carmona, Alex Greenwood, Lucy Brons, Kira Walsh, Ella Toon, Aitana Bomati, Alessia Russo, Lauren James, Alex Morgan e Sam Kerr. Senti, senti essa pausa no Alex Morgan. Já lá vamos. Ok. Já lá vamos. Ok. Mas, é como eu te estava a dizer, a primeira coisa que salta à vista, um excesso absurdo de jogadoras inglesas, tendo em conta que a Inglaterra não ganhou o Mundial, e há aqui nomes, quer dizer, Ella Toon, com todo o respeito, ótima jogadora, mas teve um ano banal, Alessia Russo, também não vejo grande justificação para aqui estar, a própria Lauren James, e Alex Morgan é tal questão. E nós, na altura, nós no balanço do ano, tivemos aqui o Duarte, e o Duarte falou disso muito bem, fez o paralelismo entre Morgan e Kika, mais pelo fenómeno mediático que a Alex Morgan. Esse fenómeno mediático é o que lhe vale estas constantes presenças nestes prémios, porque temos que ser honestos, Alex Morgan teve uma carreira brutal, tem uma carreira brutal, não está no ativo, teve anos brutais, mas o rendimento de Alex Morgan já não é o mesmo há dois, três anos, talvez. Claro, é isso. E a verdade é que ela continua a aparecer, sempre, sempre, sempre. Mas eu acredito que lá está, no fundo vamos dar a volta ao mesmo, que é esta questão do mediatismo. É isso, é o que eu queria dizer, porque ela aparece aqui constantemente, porquê? Para vender, simplesmente. É a única justificação que eu encontro, porque não pode ser por rendimento desportivo. Primeiro, continua a jogar nos Estados Unidos, e o campeonato dos Estados Unidos hoje em dia já não é a potência destacada como foi. Hoje em dia, as melhores jogadoras já começam a ir para a Europa. A Lindsay Oren está no Leão. As melhores jogadoras, e isto, eu tenho quase a certeza que isto vai acontecer com mais frequência, as melhores jogadoras americanas, para se começarem a provar, vão ter que começar a vir para a Europa. Porque aqui é onde vão estar as melhores jogadoras, as melhores equipas e o melhor futebol. A América continua a produzir imensas jogadoras, de muita qualidade, mas se olhares ao campeonato, o campeonato não tem assim tanta qualidade quanto isso. Tens talento, tens, mas em termos de qualidade, que consegues exprimir desse talento, o campeonato norte-americano tem perdido imensa qualidade. E isso leva-nos a essa conclusão. Alex Oren está aqui porque vende. Porque é o nome que qualquer adepto que nunca tenha visto um jogo de futebol feminino, vai saber quem é. Portanto, é aqui uma forma, eu diria, de marketing disfarçado para tentar chamar atenção para a modalidade. Para quem anda nisto e para quem acompanha isto, realmente isto é uma afronta. Faz sempre falar a confusão. E depois é isso, tens o excesso de jogadoras inglesas, e eu já vou a seguir dizer o meu 11, eu também não coloco tantas espanholas quanto isso. E se calhar o argumento mais fácil era, mas a Espanha é o Mundial, isto devia ser o 11 da Espanha. Então e o Barcelona? Exato. Temos que fazer aqui, medir bem as coisas, porque as jogadoras inglesas, são 6, penso eu, no ano do ano, 6 jogadoras inglesas. Ah, não, eu sou má matemática. Assim de cabeça, são 6, 6 jogadoras inglesas. Portanto, eu acho que devia ter citado a mais atenção à Espanha campeã do mundo e ao Barcelona. Campeão de tudo. Que faz uma temporada brutal. Eu não sei se queres que diga já o meu 11, se não queres. Ah pá, podes dizer, podes dizer. Queres que tires já aqui tudo. Eu que só quero tirar esse olfante da sala, no fundo. Pronto. Então, eu novelizo num mês. Mary Earps. Faz todo o tempo. A catacola é um fenómeno ainda muito recente. Sim, sim, sim. Nós falámos disso. Assumo-se como uma heroína no Mundial, mas a nível de clubes. Ela esteve parada há muito tempo e a nível de clubes fez 3 jogos. Portanto, depois poderia haver aqui Zé Cira Musovic, mas também ótima guarda-redes, mas muito no hype daquela exibição com os Estados Unidos. Meryl Fromes podia ser. Esteve no 11 das Champions, mas Mary Earps, finalista do Mundial. Golden Glove. Venceu a finalíssima. Venceu o The Best. O The Best tem 15 clean sheets em 27 jogos durante a temporada. Acho que aí não há contestação. Depois, opa, eu optei por um 3-4-3. Ao menos não é o 3-3-4 do The Best. Sim. Aquilo era mais o 3-1-4-2. Mas eu vou com linha 3 também. Portanto, Irene Paredes, defesa central. Outro sentido. Alex Greenwood, porque, ok. Mundial brutal e tem tido uma transformação como defesa central inacreditável. Mapileone. Não dá para deixar de fora a melhor defesa central do mundo. Não dá de todo. Depois, Lucy Bronze, à direita. Meio campo, Aitana. Caras. Steven Patry e Lena Oberdorf. Mas optei pela Alemanha. Podia estar aqui a Patry, perfeitamente. Mas Lena Oberdorf. Adoro. Adoro. E é peça preponderante no Volsburgo. Fez uma temporada brutal. Portanto, coloco aqui Lena Oberdorf. Aí à esquerda, alguém que foi completamente esquecido e que tinha uma temporada brutal. E relevo uma temporada brutal a jogar limitada. Tanto é que ela está neste momento parada. Porque finalmente teve a abertura de, ok, agora se calhar paro de jogar condicionada e sou operada e resolvo a coisa uma vez. Acho que já voltou a treinar. Fridolina Rolfe. Sim, vocês não querem saber a grande inquietação do Donny quando viu que a Fridolina não estava todo lá. Nem se for possível equacionada. Eu acho, pelo menos nesta matéria deste tipo de prémios, acho que é uma jogadora que, tal como Caroline Graham Hansen, e aproveito já para dizer que está, é uma das jogadoras que tenho nutrido à frente, são duas jogadoras super underrated. Estamos a falar de uma jogadora que Fridolina Rolfe joga em todo o lado, para começar. Para o começo de conversa é uma jogadora que foi mudando posição ao longo da carreira, joga em todo o lado, agora está à esquerda no Barcelona. Tem uma contribuição brutal a nível de golos e assistências. Deve ser, não tenho os dados estatísticos aqui, mas deve ser das jogadoras da Europa com mais contribuições diretas para golo. Pá, faz super completa, faz uma época descomunal e é esquecida. E isto tudo, uma época descomunal a jogar condicionada, a jogar com um problema no joelho. Portanto... Mas em relação à Caroline, eu ia-te perguntar se tu achas que Caroline Graham Hansen é uma das jogadoras mais injustiçadas do mundo. Há completamente, mas não é só deste ano. Quer dizer, quem anda nisto já anda a pedir Caroline Graham Hansen. Eu não digo a ganhar os prémios, mas na luta pelos prémios, pelo menos, nas finalistas... Que supostamente ela agora nem sequer foi equacionada, não dava para votar nela. Sim, exatamente. Portanto, já andamos a pedir Caroline Hansen há imenso tempo no lote de finalistas, porque a regularidade está lá. Tal como a Fridolina Rolfe tem uma contribuição direta para golos brutal, a Caroline Graham Hansen é das melhores jogadoras do mundo. Facilmente. E não tem esse valor reconhecido. Como eu tinha dito, coloquei-a na frente, na meia-direita. Do lado esquerdo, Eva Pajor, do bolso urgo. Aí no ataque, Alex Pop. A temporada, Alex Pop é brutal, o Mundial é brutal, Alex Pop. Acho que... O Arthur durou esta tua convicção. Sim, acho que não dava para deixar Alex Pop de fora. Estas duas jogadoras do Wolfsburg são preponderantes na equipa. E é um bolso urgo que anda sempre na luta por tudo. E eu tinha que colocar aqui esse tridente do bolso urgo, elas e a Helena Oberdorf. Acho que não faria sentido colocar a Alexia, porque pelos problemas físicos e ainda longe do nível que ele levou ao Ballon d'Or. Vamos ver se consegue retomar isso. E se vai ser ao serviço do Barcelona. Isso ainda está em... Águas de bacalhau. Exatamente. Oh meu Deus, Twint. Sabe que isto agora como é Rosinha? Eu sinto-me no meio da Ana Montana. Certo. Ok, desculpa. Eu vou parar com isto. Eu vou parar com isto. Eu prometo que me vou habituar. Sam Kerr podia... Podia, podia ser. Mas acho que Alex Pop, sobretudo pelo Mundial, acho que tem aqui lugar... Acho que foi a posição onde senti mais facilidade a posição de ponta de lança, porque não vi assim tantas escolhas possíveis, na minha opinião. Portanto, seria sempre entre Pop e Kerr. Eu optei por Pop. Alex Morgan fora de hipótese, claramente. Há outras jogadoras que me agradam, mas cuja temporada, por um motivo ou outro, não foi das melhores. Catoto. Adoro. Mas também teve uma lesão grave. Portanto, é isto. No fundo é isto. Portanto, aqui... Estavas-te agora de ter desabafado? Aqui tenho o quê? Três jogadoras inglesas. Já é metade. Já é metade. Achas que devias ser considerado para ser um dos votantes no The West? Não. Eu agora ia deixar aquele silêncio sepulcro, cara, o nome de elevador, está tudo bem? Não, votaria com todo o gosto, mas... Não, ainda há muito caminho a percorrer. Que lindo, pá. Pronto, já que estamos a falar em ambiente internacional, vamos passar para outro mini elefante na sala, que se calhar não é tão mini. E vou começar já pelas Champions. Pronto, já que estamos... Ok? Falamos o Loseburgo e assim, lembrei-me, pá, vamos já engatar as Champions. Vamos para a quinta jornada da fase de grupos. E, no fundo, só um grupo é que está decidido. O Lyon já passou. O Brano já passou. Só que depois temos esta questão do grupo D, que nós já chegamos a falar ainda em 2023, em que neste momento Real Madrid... Abraço, foi bom. Até para o M. Paris FC, ainda tenho hipótese, está a um ponto do Akan e o Chelsea, tem oito pontos. Sim, o Akan é que veio baralhar isso tudo, no fundo. Eu não estava à espera disto. Não, de todo, até porque o Akan é uma equipa ainda bem presente na memória dos portugueses. E nada fazia prever que, no grupo da morte, se fossem safar tão bem. O Real já está numa posição... Não, opá, pensando... O Real... Nós já falámos disto algumas vezes. Eu não tenho a pontuação na cabeça, mas o Real provavelmente já estaria fora se não fosse aquele penalti fantasma contra o Chelsea. O Real tem um ponto. Pronto, desse penalti fantasma. Só que eu acho que isto é muito síndrome Real Madrid. Ou seja, é pelo nome. Sim, sim, sim. Nós estamos a gravar isto e hoje é dia de meia... Ou seja, vai ser segunda-feira. E hoje o que estamos a gravar é dia de meia final da Supertaça de Espanha contra o Barcelona. E eu não faço... Ou seja, mais um trauma para o Real Madrid, provavelmente. E eu acredito que vai ser outro trauma, porque o desnível é gigante. Eu concordo muito contigo no aspecto do nome. Eu acho que... Vamos ver se eu consigo explicar isto da melhor forma que é. Eu acho que é do género. Como o Real Madrid, no masculino, tem o nome que tem, a equipa que tem, o investimento que tem e tudo isso, as pessoas transportam isso para o feminino e acreditam que se calhar também é filho. O plantel não está à altura do nome. O plantel não está à altura do nome. Tem boas jogadoras, sim. Mas não é um Real Madrid que possa aspirar a grandes voos e a estar nas últimas rondas das Champions, de longe. Sim, e se você ver isso agora, em comparação, é isso que nós estamos a falar. O Paris FC, que eu até disse, acabei de dizer o nome mal, começou como um tomba gigante, mesmo na própria Liga dos Campeões. E chega aí este grupo, que é um grupo da morte contra o Chelsea, de grandes nomes, que nós também estamos constantemente a falar, com o Akan, que ainda há pouco tempo defrontou o Benfica. Ou seja, nunca esperávamos, supostamente, este também desnível do Real Madrid perante estas três equipas, supostamente, não é? Sim, sim. Não, mas é tal questão. No papel, o Real Madrid seria aqui um possível segundo classificado. Mas a verdade é que as coisas nem sempre são assim lineares. Mas isso é por nome. É isso, eu insisto muito nessa questão de... Nós, quando vemos o nome Real Madrid, estamos à espera de algo grande, de algo megalómano e de topo. E a verdade é que no feminino ainda não tem... Ou seja, o trabalho que desenvolvem no feminino ainda não está no mesmo nível da grandeza do clube e da grandeza do nome e do emblema. Porque nós temos essa... A amostra que temos é do masculino, onde sabemos qual o Madrid é a potência que é. No feminino ainda não é assim. Não sei se... Quais são os planos futuros do clube para a modalidade. Mas neste momento ainda está muito longe de poder sequer ambicionar bater-se com as equipas realmente candidatas. E tu olhas para o plantel e reconheces que há jogadoras interessantes, há jogadoras com qualidade, muitas delas internacionais, mas também percebes, depois colocas-as noutros contextos e percebes que, se calhar, e dou um exemplo muito claro, a Teresa Aveleira faz um Mundial brutal. Incrível mesmo. Inacreditável. Mas, eu olhando agora a este Real Madrid, olhando ao Mundial da Teresa Aveleira, caio na tentação de dizer que o contexto da seleção espanhola é brutal para ela, encaixa perfeitamente e tira o melhor dela, e o contexto do Real Madrid já parece outra jogadora. E parece outra jogadora para pior. Ou seja, eu acho que, volto a dizer, há jogadoras de qualidade, e uma jogadora que faz aquele Mundial não desaprende de jogar, eu acho que, se calhar, o contexto do Real Madrid não está favorável para algumas delas. Agora, a questão também se prende, pegando novamente no exemplo da Teresa Aveleira. Na seleção espanhola funciona muito bem, no clube não funciona. Se for no outro clube, será que funciona? Só saberemos se eventualmente acontecer. Mas é dos casos que eu uso mais para explicar isto. As peças no Real Madrid não encaixam. Ainda não encaixam, pelo menos. Falando em peças que não encaixam, vamos tirar o último elefante na sala. Eu estou a adorar este conceito de elefante na sala. Estou a adorar. Mas este é mesmo um, que é, o Benfica pode garantir, é essa passagem inédita à próxima fase, a Liga dos Campeões já na próxima jornada, diante do Rosengarde. Certo. Pronto. Acho que é que o Rosengarde primeiro. Ou seja, este fim de semana, que já passou para vocês, mas para nós ainda não, o Benfica é o jogo que foi malicão, para a taça, e depois tem o jogo frente ao Rosengarde. E há aqui uma situação que estamos a falar de uma altura em que a jornada acabou há uns dias e o Benfica empatou, diante do Racing Power, numa jornada que o Sporting também não conseguiu aproveitar e empatou, diante do, espero não dizer errado, da manhã-se. Certíssimo. Pronto. E a questão que eu levanto aqui é esta, é que, quando nós fizemos o balanço de 2023, Kika Nazaré não estava lesionado. Reza a lenda. Kika Nazaré vai parar há dois meses e neste jogo do Benfica, contra o Racing Power. O Benfica falha no mínimo mais nove, inclusive os dois últimos da fase de grupos, da Liga dos Campeões. Ok. Ou seja, o Benfica, no primeiro jogo, efetivamente, sem poder recorrer à Kika, empatou um um com o Racing Power, no Jamor, num jogo que começou a perder, com o golo de Vanessa Marques. Vanessa Marques quer reforço do Racing Power. Não sei se estavam à espera desta. Mas, quando olhas, quando olhas para a Liga dos Campeões da Kika, tu pensas, porque isto, visto o Benfica assim, ao de leve, num panorama geral, qualidade. E tem. E tem essa qualidade. Mas, quando tens o primeiro jogo sem a Kika, e o que acontece é um desnorde, praticamente total. E não sei. Quem via aquele jogo, parecia que as coisas não encaixavam. O jogo era muito lateral e, mesmo assim, a coisa não saía dali. Lembras-te do jogo com o Sporting? Lembra-me bem. Do que conversamos no episódio, que foi a Kika começou no banco. E a primeira parte, o Benfica deu uma primeira parte de avanço ao Sporting, porque foi altamente previsível no ataque. Portanto, a resposta está aí. Tu disseste, e bem, o Benfica tem muita qualidade no plantel. E tem muita qualidade e tem um plantel mais profundo do que, se calhar, alguma vez teve. Porque preocupou-se com isso e deu mais soluções de qualidade para a Filipe Apatão fazer uma melhor gestão das peças. Mas, e não vamos confundir qualidade com elementos diferenciadores. E ok, o Benfica tem mais qualidade. Mas tem menos elementos diferenciadores. Tem menos elementos que façam a diferença. Só restou a Kika. Só restou a Kika. Porque Chloe saiu. Ana Vitória saiu. Chegou a Andrea Falcone. Ah, e vou colocar aqui a Pauleta. Porque a Pauleta faz muita diferença e pronto, teve uma lesão grave. Vou colocar aqui a Pauleta. E tinhas a Kika. Quatro elementos diferenciadores. Na minha opinião. Sim, sim, sim. Sobra um. E sobra um que faz toda a diferença. Quando a Pauleta estiver de volta, voltam a ter dois. Mas, chegou a Andrea Falcone. Pai, eu estava com muita expectativa para a Andrea Falcone. Já estávamos todos. Porque eu tinha esperança de voltar a ver a Andrea Falcone do Barcelona. Exato. Porque aí ela passou por muita coisa, entretanto, muitas lesões. Estava com esperança que pudesse relançar. Até agora o que eu vi da Andrea Falcone? Justificou o investimento? Porque até agora o que eu vi da Andrea Falcone, nos jogos grandes, nos jogos ditos grandes e de maior exigência, muitas das vezes nem sequer é a opção, é a primeira opção. Porque um dos problemas que a Andrea Falcone tem é o compromisso defensivo. Sim, logo por aí já faz toda a diferença. Eu não quero estar a entrar em termos orçamentais e porque eu não tenho acesso aos valores, portanto, não vou estar aqui a especular. O máximo que eu posso dizer é que provavelmente não é uma jogadora barata. Mas não tenho total certeza, porque não tenho conhecimento de detalhes contratuais nem nada de género, mas... Depois da saída de Chloe e da Ana Vitória, chega um nome de peso. Andrea Falcone. Mas até agora... Sim, pouco se viu e... Com todo o respeito pelas restantes equipas e tudo mais, mas o Benfica para ganhar ou para dominar os jogos com Oriense, Albergari, Alainque, Vilaverdense e por aí fora, não precisa da Andrea Falcone. Portanto, a minha questão aqui... Isto tudo para dizer o quê? Tu perdeste jogadoras de topo e que faziam a diferença. Tentaste colmatar isso com uma jogadora de nome inquestionável. Mas essa jogadora tem... Ao chegar cá, tem que ser para este tipo de jogos. Tem que fazer a diferença quando as coisas apertam. Quando as coisas apertam, ela muitas das vezes nem sequer está a ser utilizada. E o futebol do Benfica fica, volto a dizer, fica altamente previsível sem a Kika. Sim, e tu viste mesmo isso no domingo. Por exemplo, estás a falar da questão da Andrea Falcone. Ela foi titular. O jogo do Benfica passava tudo pela direita. E esse foi o grande problema, que é isso que tu estás a dizer. Para começar, eu acho que a questão da Andrea Falcone... Eu acho que nem sequer é justo para a própria Andrea Falcone pensarmos nela como uma substituta de Chloe Lacazes. Claro, isso não. E aí entra... Não vou dizer que é um erro do clube, porque eu não sei que tipo de perfil é que o clube foi procurado. Se calhar criou um perfil diferente da Chloe. Mas o caminho fácil é pensar, ok, se saiu uma e entrou esta, é substituta direta. Nem sempre é assim. Às vezes sai uma jogadora, quebras ali um ciclo e queres algo novo. Se calhar até foi o caso. Mas a verdade é que, num cenário em que o Benfica perde Chloe para o Arsenal, se foi ao mercado à procura de um perfil igual ao da Chloe, falhou redondamente. Porque a Andrea Falcone não é uma jogadora como a Chloe. A Chloe é uma jogadora de ataque ao espaço, velocidade, dribble. A Andrea Falcone é uma jogadora de bola no pé, forte no dribble, mas não é uma jogadora de ataque ao espaço e não é uma jogadora com compromisso defensivo da Chloe. Portanto, o perfil é diferente. E a Chloe... E o Benfica que não usa bem extremos. A Chloe era uma extrema adaptada à ponta de lança. Com a Chloe essa adaptação resulta. Com a Andrea Falcone não resulta. Porque a Andrea Falcone é uma jogadora de largura. Uma jogadora de linha de fundo, de ganhar a linha e tirar cruzamento. Não é uma jogadora de jogar muito por dentro. Ou não tem sido uma jogadora de jogar muito por dentro. Portanto, se o Benfica cria um perfil diferente, ok. Se o Benfica cria um perfil igual ao de Chloe, falhou. E acho que isso, a meu ver, parece mais ou menos claro nesta fase. Agora, tens essa questão Kika. E que nós até chamamos de Kiko dependência, não é? Mas acaba por ser isto. Porque, ok, pode parecer ainda precoce estar a falar... Empataram o jogo com Racing Power, já estão a dizer que é por causa de não ter a Kika e tal. Mas alguns sinais já estavam lá. Essa primeira parte com o Sporting. Em qualquer altura que a Kika, por um momento ou outro, por uma razão ou outra, não está disponível. Ou só joga X tempo. Tu notas a diferença. Porque falta... Porque não tens mais ninguém com o perfil dela. E com o perfil de... Lá está. O tal perfil de elemento diferenciador. Porque tu olhas para o resto. E não tens uma jogadora de último passe. Não tens uma jogadora... Sim, tanta criatividade. Não tens uma jogadora de criatividade. Não tens uma jogadora de... Que baixe, pegue no jogo e leve a equipa para a frente. E descubra linhas de passe só a Kika consegue descobrir. Não tens. Tens um meio campo mais de equilíbrio. Sim. Tu olhas para o pontel do Enfica e é essa a questão. Tu vês muita profundidade, muita qualidade, muitas soluções. Mas para Kika não há substituta. Não há. Podes tentar com a Andrea Norton. Mas é uma jogadora diferente. É uma jogadora de transporte. Não é uma jogadora já tanto de último terço. Não é uma jogadora de último passe. Não é uma jogadora de finalização. Que é uma das coisas que a Kika se tem especializado. É na finalização. Foi o handicap dela durante muito tempo. Era o que... O handicap... Não era bem o handicap. Era o que lhe faltava. A arma que lhe faltava. E que tem melhorado muito nisso. Não tens... Outra jogadora igual. Agora. Para ganhar a maior parte dos jogos. Vais chegar. Mas se apanhas jogos mais a doer sem a Kika. Não sei. Porque a questão é essa. Se o Benfica quer ambicionar... E já que estamos a falar disto da passagem inédita da Champions. Se o Benfica quer ambicionar se chegar mais alto ou sonhar mais alto do que eu gostava de fazer agora. Se continuasse neste embroglio sem a Kika... Mas eu até ia já mais longe porque toda a gente sabe de... Eu acho que podemos pôr as coisas neste tempo. Toda a gente sabe que a Kika é doida pelo Benfica. Acho que ainda ninguém tinha chegado lá. Sim. Mas a questão é... Eventualmente pode acontecer... Uma jogadora profissional pode acontecer dela ir para outro clube. Como é normal no futebol. Como é normal. Aliás, a continuar a exibir-se assim... Interessados não vão faltar. Pois. A questão é... Sempre que ela não está disponível... Já notas alguns problemas no Benfica. No jogo do Benfica. E a diferença a nível qualitativo é grande. Como é que vai ser... Mas aí tem que haver ao Benfica... Como é que vai ser quando não tiveres a Kika de vez? Quando não for uma lesão mas for ela estar noutro sítio. Pronto. É isso que eu te estou a querer dizer. Quando não for a Kika de vez... O Benfica tem que pegar no que tem a pegar. Computadores o que quiserem. E procurar soluções. Coisa que se calhar... Já devia ter acontecido. Isto pelo menos é a minha opinião. Estamos a ver um Benfica que... E volto atrás. Que é... Estamos a ver um Benfica que é sonhar tão alto. E que se queba até com os grandes da Europa. Neste momento acho que posso-me pôr as coisas nestes termos. E sem a Kika... Fica muita dúvida no ar. A diferença nota-se. A diferença é grande. E é um desafio. Acredito que não seja uma coisa fácil. Porque os jogadores como a Kika... Notienes. Aparece-te... Um talento destes aparece-te... Um por década. Ou nem isso. Sim. Eu percebo que é difícil. É difícil encontrar uma solução. É difícil mascarar. Acredito que esse vai ser um dos desafios que o Benfica vai ter a breve prazo. É curto, médio prazo. Porque eu não... Eu não acredito... Pensando no curso natural das coisas... Eu não acredito que é que eu fico muito mais tempo em Portugal. E esse silêncio foi a proposito. Pá. A menos que... A menos que... Eu queria só deixar tipo drop the bomb. Tipo assim. Não. Eu estava... Estava ainda a pensar... Por onde ia seguir. Estava a dar o suspense à cena. Sim. Tipo o drama. Tipo o futebol em Portugal sem a Kika. Não. Porque eu ia acrescentar. A menos que ela queira ficar. Porque interessados... Quer dizer... Mas isso é como tudo na vida. Mas é isso. É tipo se a minha avó tivesse rodas. Era um caminhão. Eu não acredito que ela vai ficar muito mais tempo cá. Portanto... O Benfica vai... É daí eu dizer. A curto... Médio prazo já a ser otimista... O Benfica vai ter um problema para resolver. Mas até que ponto é que o Benfica já não devia ter posto... A mala às costas e começar a procurar? Sim. Não sabemos se não estão à procura. Sim, não sabemos se neste momento... E não sabemos se até... Não há telefones aí. Não sabemos se até... Não têm dentro de casa. Porque olhas para a formação do Benfica e... Sim, claro. E tens muito talento e tens tudo isso. Não tens, se calhar, uma Kika. Mas pode-se ter alguém que... Com características diferentes... Com um estilo mais diferente... Se pode aproximar de dar à equipa o que a Kika também dá. E o Benfica tem na formação a Clarinha. Que é uma jogadora inacreditável. E que eu tenho a certeza que vai ser das melhores jogadoras da Liga BPI. Assim que... Conseguir dar o salto. Assim que cheguei a idade de dar o salto. Eu confesso que agora nem sei se está com 17. Talvez. Talvez com 17 anos. É capaz. Ainda bem que agora temos este estúdio e estamos a ser gravados. Porque agora eu apareço a pesquisar coisas. Mas é para isso que trazes o... 17 anos. Exatamente. Como quem diz, fez anos... Ontem. Parabéns Clarinha. Ontem, porque estamos gravados a 17. Parabéns Clarinha, está? Ótimo. Abraço. O Benfica tem aí um diamante. Sim. Tem um diamante. Completamente. Diferente da Kika. Mas pode ter um impacto interessante na equipa também. Não vou dizer que vai ter o mesmo impacto. Mas já pode... Quem sabe, pode ser uma solução. Sim. Nós não sabemos que o Benfica não está a pensar já nisso também. Não é? Agora... Sabes que eu gosto de ser melodramático. Certo. Certo. Agora, a mim, antes de mais, preocupa-me um campeonato português sem Kika. Porque andamos aqui, nós queremos as melhores jogadoras connosco. Não é? Queremos as melhores jogadoras em Portugal. Portanto, vamos aproveitar enquanto há. Porque no dia em que não tivermos Kika na Liga BPI, vamos perder pontos para qualquer campeonato para onde ela vá. Mas na situação do Benfica... Lá está. Isto pode parecer... Volto a dizer, isto pode parecer um... Um meltdown total só porque houve ali um empate. Nós estamos mesmo a ter um meltdown. Não. Pode parecer um extremismo só porque houve um empate. Mas... Já houve sinais anteriores de que realmente a equipa ainda não encontrou uma forma de... mascarar... Já não digo resolver mascarar a ausência. Bonito. Agora, há Champions, há dois jogos e a qualificação ainda não está garantida. O Benfica está em ótima posição e eu acredito que vai conseguir manter o lugar de apuramento nesta fase. O resto dos jogos, é como te disse. A maior parte dos jogos... 90% dos jogos em Portugal, o Benfica com mais ou menos dificuldade vence-os. Sem a Kika. Esta gol por ser uma exceção. Agora, quando as coisas forem mais... Mais a doer. Nos jogos decisivos. Aí pode complicar. E neste momento o Benfica pode agradecer à Beatriz Camarão não estar atrás do Sporting. Ah, para eu fazer pontos. Que lindo. Mas antes de terminar esta ponte, vou só dizer que o Benfica vai ao Rosengard e logo a seguir é a recepção ao Barcelona. Vou dizer isto assim porque vai um bocadinho, sabe? Mas tu fizesse essa ponte e bem porque é isso. O Sporting empatou com o Damaiense por um 1-1 com um golaço de Beatriz Camarão. Sim. Se não o viram, vejam. Sim, porque aí o Sporting teve a oportunidade de ouro de chegar ao topo da Liga BP. Sim. E acabou por não conseguir aproveitar. Eu não consegui ver o jogo. Não deixa de ser curioso porque tudo começa precisamente nesse Benfica Sporting. Sim. Em que o Benfica dá com muito mérito do Sporting, atenção, não vamos tirar mérito também ao Sporting. Porque o Sporting encaixa sempre muito bem no Benfica, sobretudo na fase inicial, consegue entrar sempre muito bem nos jogos contra o Benfica. É uma das coisas que eu tenho reparado. Mas nesse tal jogo em que o Benfica faz uma primeira parte abaixo e que depois já não consegue recuperar, é aí que tudo começa. porque um jogo que na altura podia deixar o Sporting para ser o 8 pontos da liderança e temos que ser honestos, numa Liga BP onde o Benfica e Sporting e Braga perdem muito poucos pontos, apesar de faltarem muitas jornadas. Oito pontos naquela fase podia ser game over, podia ser o fim. E a verdade é que o Sporting aí reentra na discussão, aproxima-se, entretanto, olha, estão empatados. E o Braga também já vem à perna. Sim, o Braga já conseguiu a terceira vitória consecutiva agora frente ao Torriense. Portanto, está só, neste momento há um ponto do Sporting e a 3 do Benfica. Portanto, está tudo na luta ainda. Ah, sendo que o Marítimo, teve o jogo adiado agora também este fim de semana e com menos um jogo está a 6 pontos do Braga. Mas mesmo assim... Mas dar muito mérito também ao Sporting e ao Braga pelo crescimento que têm tido. O Braga era expectável que o tempo fosse ajudar, porque muitas jogadoras novas, novo treinador, normal, assimilar processos, tudo normal. O Sporting já é um trabalho de continuidade, reforçou o plantel com qualidade, portanto, também é preciso dizê-lo, há ali um reforço com qualidade e as jogadoras que chegaram têm feito muita diferença. Nós, na altura, fizemos aqui análise a essas jogadoras, até agora acho que está a bater tudo certo. Ou seja, Jacinta já ganhou os seus passos. Olivia Smith é um fenómeno. Portanto, o Sporting também tem armas e eu acho que isto... Lá está, é tal questão. Aquele derby, se o Benfica ganha-se, estávamos a falar de um campeonato mais ou menos arrumado e o Sporting vai lá buscar a vitória e neste momento está tudo em aberto. E o Sporting tem vindo a crescer semana após semana, teve agora este dissabor, também não é fácil, depois de ver o teu rival perder pontos, teres de jogar a seguir, com aquilo na cabeça, pá, temos mesmo que ganhar, tem mesmo que ser. E ainda falha um penalti, o Sporting. Mas isto é que é lindo. Sim, temos sempre sumo para falar de uma semana. Sim, não. Do nosso ponto de vista... Sabes uma cena que eu estou a sentir? Diz-me. É que eu tenho o Vasco ali atrás e ele deve estar a rua toda a dizer a Andréia já passou meia hora há duas. Certo. Mas de resto está tudo tranquilo. Só para fechar do nosso ponto de vista, que não estamos em nenhum dos clubes, é uma maravilha que isto esteja tudo baralhado e acredito que para as treinadoras já não haja unhas sequer, com o nervosismo. Mas isto para nós é uma festa, para nós misturem para aí tudo. Quanto mais competitivo, melhor. É uma maravilha. E cá estaremos semana após semana para continuar a falar sobre isto. Portanto, Dani, com o 2024, aqui com cenários, televisão, cenas, tens uma rúbrica. Tenho uma rúbrica, pois é. Pois é. E ele ludibriou-me de tal forma. Pois é. Ele ludibriou-me. Vocês não estão a perceber. De uma maneira que me mandou mensagem ontem, às onze e meia da noite, a dizer Andréia, tive uma ideia. Dani tem uma rúbrica de scout. Temos que caprichar. Que ainda não tem intro, porque, pá, vocês já nos conhecem, é o que é. Sim, nós vamos trabalhar aqui em Coisinhas Bonitas para ilustrar isto. Ah, a insistir. Mas, Dani, pronto, esta rúbrica do Daniel, no fundo, é, todas as semanas, tem este desafio de trazer alguém novo para nós metermos debaixo do olho. Daniel, esta semana, quem é que nos trazes? Portanto. Primeira estreia cena. Vou-te convidar até a pesquisares aí, para estares a par. Portanto, eu vou falar um bocadinho sobre uma jogadora que está nos campeonatos universitários dos Estados Unidos. Penso que no segundo ano de universidade, neste momento. Vou falar de Jenna Paul, um avançado da Universidade de Alabama. Há uma jogadora que eu acho que vamos ouvir muito falar dela. Há uma jogadora que não vai ter grandes dificuldades a entrar, por exemplo, se preferir ficar para a América, não vai ter dificuldades a entrar no draft e em ser selecionada para a Liga Norte-Americana. Acredito até que o possa ser em posição alta. É uma jogadora muito jovem, ainda está na universidade, mas que tem características incríveis. Fisicamente é muito desenvolvida para uma idade tão terra. É um poço de forças. Eu recordo-me de ver jogos dela no ano de Caloira, em que ela simplesmente destruía defesas com jogadoras com mais 2, 3 anos do que ela. Ela destruía completamente. É uma jogadora muito física, muito de ataque ao espaço, muito de força rápida, muito de pressão. Portanto, é uma jogadora que eu acho que vai ter um grande futuro. draft da Liga Norte-Americana, acho que sem problema algum, acho que pode ter um futuro também muito risonho na Europa se optar por vir por cá. Estás contente? Estou contente. Agora o desafio disto vai ser encontrar prodígios todas as semanas. E não encontra. Vamos trabalhar. Achas que eu não confio nas suas capacidades? Vamos trabalhar. Amigos, está fechado o primeiro episódio de 2024. Está bem? Voltamos para a semana, prometo, com a saber se o Benfica faz história ou não. E é isso. Pronto. Dani, queres dizer alguma coisa para fechar? Falar do novo cenário outra vez? Não. Bolinha do euro e tal? Já falei demasiado. Então pronto, amigos. Vou aguardar para o próximo. Prometo para a semana. Não venho tão monocromática. E cá estaremos. Tchau, tchau. Vai levantar. De cola a bola extra.